De volta aqui no VDR, o programa de experiência completa, todo o conteúdo lá do meu canal do YouTube e também no portal Guara.com. A pergunta que quem tem que responder é o povo! Essa história de segundo turno o povo aguenta? Desgasta ou não? Instituto VDR. Danilo Queixaba, Instituto VDR de Pesquisas, mais uma vez nas ruas e nós estamos tratando sobre eleições. Há a grande probabilidade de ter pelo menos um segundo turno no nível nacional, não sabemos o estadual. Mas o que será que as pessoas acham disso? Será que elas gostam de ter a possibilidade de dois turnos aqui no país? Ou somente um turno seria o suficiente para definir uma eleição? É isso que nós queremos saber e vamos ouvir. Dois turnos. Dois turnos. Ah, porque ajuda a escolher entre dois candidatos que ou menos pior ou melhor para as pessoas que votaram nos demais. Não polariza tanto a questão, dá para escolher no primeiro turno os melhores. No primeiro turno é bem mais rápido do candidato se eleger e eu acredito que nessa eleição agora ela vai para o primeiro turno. Mas eu acho que deveria ser feito, se atingisse uma boa pontuação no primeiro turno, deveria ficar naquilo mesmo. Eu acho que tem que ser dois turnos. Dois turnos. Os dois turnos são melhores, sim. Sim, porque a gente precisa decidir entre qual dos dois é o melhor, né? Eu particularmente acho, e em minha opinião não importa, importa a opinião do povo, que é muito desgaste. Se o cara teve mais votos, elege. É que nem essa história de cálculo proporcional para deputado e para vereador. Ter o vereador na eleição, esse quase se mata. Teve oito mil votos e não foi eleito. Aí teve dois mil e pouco e foi eleito. Você me explica como isso. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é porque gente que geralmente não poderia ser eleito, de partidos menores e tal, acaba sendo eleita. E outros, enfim, não. E é muito louco isso. Mas vamos continuar falando de eleição. O candidato ao Senado, Everton, do PDT, foi sabatinado ontem pelo jornalismo Guará. Confira. Deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, o candidato ao Senado no programa Sabatina da TV Guará, foi o Everton Rocha. Durante três blocos, foi questionado sobre a atuação dele no Congresso Nacional, sobre como pensa e defende os interesses do país e do Maranhão. E na avaliação do candidato, o espaço oportunizado pela TV Guará é bem especial. Uma coisa é programa eleitoral, porque você tem lá a orientação do seu marqueteiro, pode ser gravado, regravado e tudo. Outra coisa é ao vivo. E os senadores têm que estar dando muitas entrevistas ao vivo, sem nenhum tipo de ensaio, para que as pessoas saibam quem é que eles estão mandando lá para o Senado Federal. Então, parabéns à TV Guará, que abriu aqui de forma democrática o espaço suficiente para colocarmos as nossas ideias, prestar conta do nosso mandato e, acima de tudo, manter o telespectador, o eleitor bem informado. Diariamente, a TV Guará vem mostrando ao telespectador as propostas, ideias dos candidatos para estas eleições. Mas, afinal, não há meio mais autêntico de investigá-los, com perguntas dos jornalistas que avaliam a política local e nacional. O candidato Everton respondeu a todos os questionamentos dos profissionais da comunicação. Hoje eu conheço os 217 municípios, me arrisco aqui a falar o nome de qual você precisar e o nome do prefeito, do presidente da Câmara, como é que funciona a situação, porque a gente tem convivido. E isso não foi agora, nessa eleição. Eu tenho convivido ao longo dos anos, como você colocou, eu me aprofundei. Então, eu moro aqui. A Sabatina Guará segue nesta quarta-feira, às sete da noite, com a transmissão da TV Guanaré, em Caxias, e também pelo Facebook do Portal Guará. Eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias. O que fazer para ver melhor? Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro! Por isso, há 25 anos o Apevida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Apevida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402. Assim, você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena! Apevida faz bem para você! E agora, a agenda dos candidatos dessa quarta-feira. Eleições 2018. O voto é na Guará. Patrocínio. Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. Apevida faz bem para você. Flávio Dino, à tarde, tem reunião com coordenação de campanha e gravação de programa eleitoral. O Divio Neto, nesta manhã, viajou para a região Tocantina para realizar atividades de campanha. Roberto Rocha informou que vai estar com a agenda livre de campanha durante esta quarta-feira. Maura Jorge, à noite, participa de entrevista aqui na TV Guará. Rosana Sarney grava programas eleitorais durante todo o dia. Ramon Zapata, pela manhã, fez panfletagem na frente do Fórum Trabalhista, na Areinha. Participou de entrevista no jornal O Imparcial. À tarde, dá entrevista em uma rádio local e faz panfletagem no IFMA, no Monte Castelo. Eleições 2018, o voto é na Guará. Patrocínio, Ronier de Barros Empreendimentos Imobiliários. O seu desejo está aqui. Apevida faz bem para você. Tchau, vem aí, horário eleitoral. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.